Olá galerinha de CDA, vamos contar a música do idioma 55011 vou contar, 55011 é no idioma Tamo junto, vamos confirmar Vai plantar a casa de apoio, vai lutar por internet nos bairros Vai fazer projeto pra ter concurso 55011 vou contar, 55011 é no idioma Tamo junto, vamos confirmar Ele sabe a realidade dos bairros, vamos renovar com o idioma 55011 Olá Conceição da Araguaia, aqui é o candidato de Diomar 55011 Por proposta para todos os bairros de Conceição da Araguaia E aqui eu estou assumindo meu compromisso de dialogar com Jair Martins, nosso prefeito E o deputado federal Joaquim Passarim Valeu galera, bom ano de tudo Pra próxima Diomar, pra dar acesso pra vocês Vamos à vitória MC Robbins na voz Pega a visão Eu não é que novamente Me decora e está no som Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda a tristeza embora E ver tudo mudando Na batalha de álcool Dia 5 a vitória tá chegando Muito Trump correria lá de cima Deus vê o meu esforço Muita proteção não muda antes maldade Mais um sonhador nessa grande cidade E ver tudo mudando Na batalha de álcool Dia 5 a vitória tá chegando Muito Trump correria lá de cima Muito Trump correria lá de cima Deus vê o meu esforço Muita proteção não muda antes maldade Mais um sonhador nessa grande cidade E ver tudo mudando Na batalha de álcool Dia 5 a vitória tá chegando Muito Trump correria lá de cima Deus vê o meu esforço Muita proteção não muda antes maldade Mais um sonhador nessa grande cidade